Olha, eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Geoge, que comanda a rádio e patrulha sobre uma operação que aconteceu em outro lugar com os faróis. Elementos, não é? Com coletes, munições, não é? Tentaram confrontar com a polícia alguns. Foram presos e um, dois foram a óbito, não é? Estou aqui com o Tenente Coronel Geoge, grande comandante operacional da ERP. Tenente Coronel Geoge, boa tarde. Boa tarde, Baretta. Satisfação aqui, está falando comigo, viu? Obrigado, satisfação é nossa aqui. Coronel, o que é que houve ontem no Parque dos Faróis, ontem nesta operação, dois foram a óbitos? Baretta, na região do Parque dos Faróis, a gente tem uma determinação do comandante da polícia de fazer o policiamento preventivo, trabalhar naquela região ali com o insulto de transmitir a tranquilidade e a paz daquela comunidade. Infelizmente, alguns grupos ali, eles brigam pelo domínio do traço de drogas. Pessoas já antigas na região e que terminam amedrontando ali aquela comunidade. Quando, durante o patrulhamento, as equipes avistaram um grupo de pessoas reunidas, aproximadamente um em dez, e quando resolveram proceder a abordagem, fizeram a aproximação desse grupo. Eles, no intuito de empreender furga, começaram a realizar disparos de arma de fogo na direção nas equipes, entrando na região de vegetação. As equipes prontamente repeliram a agressão injusta e resultando aí que dois deles foram alvejados e socorritos até o hospital de urgência. Durante as buscas, um outro elemento, chamado de Cleã, encontrava-se um misiato em cima de uma laje que foi preso. E, durante as buscas, as equipes encontraram placas de colete balístico, capas para esses coletes, munições, e essas buscas barretas, elas duraram até a noite porque a pessoa conseguiu visualizar que eles arremessaram armas, tentavam se fazer de arma de fogo, uma delas uma pistola, tanto é que o pessoal conseguiu fazer também a pressão dessas munições de pistola. Inclusive uma 12 caseira também, né, Terno Coronel? É, um calibre 12, eles utilizando aí para, é, para ser de conta, né, no intuito de fazer o domínio das drogas daquela região ali. Olha, Coronel Zio, já a gente tem falo aqui constantemente que a polícia não tem intuito de sair por aí matando ninguém, não. Você sabe que nós fomos criticados por isso, por aquilo, mas a polícia está cumprindo suas obrigações. Aqueles que quiserem se entregar, que se entregue. Agora, o cara não se entregue, confronta a polícia, vai terminar o quê? Sendo baleado e pode ir a óbito, não tenha nem dúvida. Esse é o trabalho da polícia. Você está vendo a violência desse país, se a polícia não combater, como é que fica? Não é isso? Então temos que aplaudir o nosso trabalho, o trabalho da polícia. É isso, Coronel? É, então ali, Baretol, em nome da ganância, esse pessoal ali acaba perdendo o limite, né? É. O intuito ali é fazer o domínio de drogas e a ganância sobe para a cabeça e eles são dispostos a tudo mesmo, até o enfrentamento com as forças públicas. Com a força pública. Viu? Coronel, eu quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito no combate à criminalidade aqui no Estado. A população aplaude o seu trabalho. Desejo sucesso a todos que fazem a rádio patrulha sobre o seu comando. Eu quero agradecer a oportunidade, Baretol, e dizer à população, à sociedade, que pode conseguir o trabalho da polícia militar. A polícia militar é uma parceira aí, é um patrimônio da sociedade serifana. Obrigado, Coronel. A discussão.